Bom, essa foi a palestra do Anderson Neves, o próximo palestrante que eu vou chamar aqui no palco é o Flávio Carvalho, uma salva de palmas. Eu lembro a todos que... Pode colocar aqui, irmão. Bom dia a todos. Que a paz esteja por todos vocês. Sou o Flávio Carvalho, do canal Evangelista Flávio, e tenho o imenso prazer de estar com todos vocês aqui para falar a respeito de cosmologia da Sagrada Escritura. Eu trabalho na área de tecnologia, há mais de 25 anos, sou especialista em sistemas de triangulação e localização. Desenvolvedor de sistemas também, de sistemas de localização. Pessoal, eu quero falar aqui a respeito de um assunto que diz respeito, parece que não, à nossa vida. A maior pergunta que todo ser humano, quando começa a ter consciência de si mesmo, que ele se faz, por que estou aqui, para onde eu vou, o sentido da vida. São perguntas que, por mais que as pessoas tentam dizer, eu responderei para mim mesmo mais para a frente, são perguntas que realmente ficam e acompanham a nossa vida. A cosmologia bíblica, que é o assunto que eu vou abordar, aqui fala de Jó 38, 14, quando o próprio Deus fala com Jó, e num determinado momento ele fala, a terra toma forma como barro sob o cinete, e tudo que nela se vê como uma veste. Então, aqui nós temos um cinete, tipo um carimbo, num selo, mostrando o formato que foi apresentado pelo Criador para Jó. Esse seria o primeiro versículo que eu gostaria de dar ênfase. Existe um adagio ciceroniano que diz o seguinte, Nekide falci dissere audete, Nekide very no audete. Tradução. Não ouse enunciar falsidade. Não ouse silenciar o que há de verdade. O movimento terra plana, que de uma certa forma eclodiu e está crescendo, não faz nem uma década, vem-nos a seguinte pergunta. Foi-nos anunciado ou enunciado uma falsidade? E silenciada uma verdade? E talvez por isso, em consequência, estamos passando por uma transformação da consciência? Toda revolução do pensamento humano, ele tem na sua história marcas, e a história se repete. Não ignoremos o passado, para que não corramos o risco de repeti-lo no futuro. Esta questão do formato da terra. Ah, que me importa o formato que a terra tem. Eu continuo ainda tendo que trabalhar, pagar meus impostos, tendo os mesmos problemas. É o que nós vamos analisar profundamente, agora, neste momento, sobre esta questão. Sobre as Sagradas Escrituras. A Bíblia, ou as Sagradas Escrituras, composta de 66 livros, 39 do Antigo Testamento, e 27 do Novo Testamento, levou mais ou menos 1.400 anos para ser escrito. Por autores, principalmente do povo hebreu, judeu, em vários lugares, em vários contextos de impérios, recebendo e dando uma prova da inspiração de um único inspirador, o Criador. A harmonia que estes livros contêm e a história que ele traz de 3.400 anos a mais, desde o passado até aqui, de várias civilizações, vários costumes, várias ocorrências. É o livro mais publicado, impresso, discutido, traduzido da história da humanidade. É o livro que causou mais impacto. Impérios subiram, impérios declinaram. As Sagradas Escrituras continuam até os dias de hoje. Em pleno mundo moderno, que se diz totalmente autossuficiente do conhecimento da ciência, em pleno século XXI, tentam de todas as maneiras dizer que as Sagradas Escrituras é um livro sem qualquer utilidade. E não adianta. Nós vemos o impacto dela na história. Teve impacto na Revolução Francesa, quando o Robespierre, em vozes estridentes, em plena praça pública da França, dizia, não existe Deus, abolimos Deus, morreu Deus e queimou as Bíblias em plena praça pública no final do século XVIII. E ali, por 3 anos e meio, proclamou o ateísmo por toda a França, mas não deu certo. 3 anos e meio depois, as Sagradas Escrituras voltavam ao cenário, as sociedades bíblicas voltavam a florescer em toda a Europa e depois na América e em todo o mundo. Não deu certo. Por quê? Tentaram dizer que Deus não existe, a Bíblia é mentira, e queimaram ela em praça pública. E não aconteceu o que eles disseram que ia acontecer, que não existiria mais esse tipo de coisa. Voltou, e hoje, muitas pessoas, milhares de pessoas, milhares de vidas, testemunham o impacto deste livro em suas vidas. Ela traz história, conselhos, experiências, coisas que se repetem e que faz parte da vivência do ser humano. Ela revela um criador, ela revela um propósito para cada um de nós. E o formato da Terra, ele está intimamente ligado com a identidade de que nós temos um criador. Nós temos alguém que realmente nos conhece, olha por nós, não somos obras de um acaso, não somos poeira das estrelas, nem viemos do caos. Somos a coroa da criação. O homem é a coroa da criação. Tudo que existe e foi feito, foi feito para nós, para nos agradar, para que nós tenhamos um propósito. Isso foi perdido, porque o homem se afastou e se rebelou de Deus. Aqui nós temos uma visão resumida, em forma de gráfico, do que seria a cosmologia hebraica. trata-se de uma grande cúpula, que é chamada de firmamento ou domo. Acima dela existem as águas primordiais. No meio dela existe a expansão, os ares, que é conhecido como atmosfera. O sol, a lua, as estrelas, e os planetas, que são estrelas errantes, compõem parte do reino da Terra. Compõem toda essa parte da cúpula. A Terra, os continentes foram tirados do meio dos mares, e abaixo da Terra existem pilares, fundamentos, que mantêm toda essa estrutura, e também os oceanos ou abismos abaixo da Terra. Incrivelmente, algumas divulgações mais recentes de alguns cientistas estão falando que o universo é uma grande esfera e que tem um limite como uma barreira de vidro. Publicação oficial que já está se saindo. Outras publicações. Existe uma grande quantidade de água, talvez mais do que os mares, debaixo da Terra. Essas publicações, você pode digitar as palavras-chave no Google, e vocês vão verificar que já existem algumas publicações de cientistas admitindo isso. Como alguém, certamente, uma vez disse, os cientistas estudam séculos para, no final de tudo, chegar à conclusão que alguns poucos teólogos tinham razão. Primeiro dia da criação, o livro de Gênesis. No princípio, criou Deus o céu e a terra. A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz. E houve luz. E viu Deus que era boa luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Esse é o primeiro dia narrativa de Gênesis. Segundo dia, e disse Deus, haja uma expansão, olha lá, uma espécie de um domo, no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo, e as águas que estavam sobre a expansão, e assim foi. Então, formou-se uma espécie de uma bolha, esse é o domo, e dentro dele criou-se um espaço, a expansão. Acima, água. Embaixo, água. Interessante que, na Itália, eles estão criando fazendas para cultivo de vegetais, legumes, e o que eles utilizam no mar, que eles estão fazendo, dentro das águas do mar. Eles criam domos com expansões, e ali tem a cultura, e tem dado muito certo. Então, são verdadeiras fazendas, culturas de fazendas, de legumes, debaixo das águas, com formação de domos que cria esse espaço chamado expansão. Quer dizer, na prática, dá muito certo. No quarto dia, eu pulei o terceiro dia, que foi, na verdade, a criação dos vegetais. No quarto dia, nós temos aqui o que Deus falou. No quarto dia. Ele disse, Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre dia e noite, e sejam eles para sinais, para tempos determinados, para dias e anos, e sejam para luminares, na expansão dos céus, para iluminar a terra. E assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para o governo, governar o dia, e o luminar menor para governar a noite. Fez as estrelas, e Deus pôs as estrelas na expansão dos céus, para iluminar a terra. Então, o quarto dia é a criação desta parte que nós vemos na noite ou do dia. Do dia, o sol, ele ofusca e nós não conseguimos ver as estrelas. A lua, nós conseguimos ver de dia, mas somente o sol e a lua, as estrelas não. E as estrelas nós vemos de noite. Isso foi feito segundo a narrativa bíblica no quarto dia. Se as estrelas estão a trilhões de quilômetros daqui, milhões de anos-luz, centenas de milhares de anos-luz, significa que elas só começariam a aparecer depois de muitos anos. Quer dizer, Deus criou no quarto dia, elas depois de muitos anos é que começaria a se ver a luz delas. As estrelas estão muito mais próximas de nós do que realmente nos foi ensinado, nos foi dito quando nós estávamos nos primeiros anos da escola. As estrelas, elas são fenômenos de sonoluminescência que estão no firmamento. E com uma câmera boa de zoom, você vai perceber que as estrelas, elas têm um fenômeno do que parece que elas estão no meio das águas. Isso é bastante verificável e constatável para quem tem uma câmera com bom zoom, é possível ver isso aí. E esta é a cosmologia bíblica, então ela está dizendo que a terra é um reino. Provas bíblicas sobre uma terra estacionária, plana e também coberta por um domo. Nós temos as bíblias mais antigas, antes da década de 50. Esta é uma bíblia publicada antes da década de 60, de 1959, um ano antes do surgimento da NASA. Ela mostra aqui na página à esquerda, em Deuteronômio 34, essa mesma concepção da cosmologia bíblica. Um domo, a expansão, as estrelas dentro da expansão, na parte mais alta, das camadas da Atmo e a parte que é composta dos continentes, os mares, as águas, os fundamentos da terra. Como algo estacionário, a terra está parada. Todos os experimentos científicos que foram realizados, todos eles denunciaram que a terra está imóvel, parada. Não há nenhum experimento que foi feito que comprovou que a terra esteja em movimento. Todos os experimentos empíricos comprovam que a terra está parada. Os experimentos de interferometria feitos por Michelson e Morley, os experimentos por Sagnac, enfim, Sagnac, temos o experimento também que foi feito por George Iris, conhecido por George Iris Failure, ele também, todos eles comprovavam que a terra é que está estável, parada e que as estrelas e tanto o sol como a lua é que estão em movimento. E a Bíblia já mostrando isso há muitos milhares de anos. Ezequiel 1, 22 diz, sobre a cabeça dos seres viventes havia uma semelhança de firmamento. A palavra firmamento em hebraico é haqqia, que significa algo expandido para fora em formato como de uma cúpula, ou jangue também que é redondeza. E diz que havia acima da cabeça deles um firmamento com aparência de cristal terrível estendido por cima sobre as suas cabeças. E Jó 37, 18 diz, estendeste com ele os céus que estão firmes como um espelho fundido. Então, esse firmamento ele é sólido, ele é uma barreira, até mesmo dentro do princípio da lei de Boyle e Mariot que dois meios de pressão de gases diferentes que existe um meio físico que contém eles em lados diferentes, eles se mantêm. Se você ligar, vamos dizer, dois burjões, um com uma pressão e outro com a outra, e você ligar um com o outro, o meio tende a se estabilizar, ou seja, a pressão maior de gases que está no burjão 1 vai tentar equilibrar com a pressão de gases que está no burjão 2. Se nós vivemos numa terra esférica, como supostamente se diz, que aqui tem uma atmosfera e lá para cima é vácuo, esse vácuo inexoravelmente puxaria toda essa atmosfera para fora. E o domo, ele é condizente até com o princípio físico da lei de Boyle e Mariot, porque ele é um meio físico contendo a atmosfera como diz a criação. Ele é firme como espelho fundido. E se ele é de cristal, como a própria Bíblia diz que é, justifica também toda a cosmologia magnética elétrica da Terra que outros preletores aqui vão explicar para vocês. Então, a Bíblia falando há mais de 3 mil anos atrás, escrita pela inspiração dizendo o que é e o que não quer aceitar. Como disse lá no início a primeira frase, não ouse enunciar uma falsidade, não ouse esconder uma verdade. No final desta palestra, nós vamos deixar aqui uma interrogação, uma interrogação para cada um de nós, para entender por que será que está acontecendo isso. aqui no Brasil, em outros países, este movimento está crescendo de pessoas que vão investigar, que vão ver por si mesmos, estão falando mentira ou estão falando verdade? É um globo ou é plana? Ou como que ela é? Por que será que está havendo este crescimento na questão de questionar a cosmologia? Nós temos aqui mais algumas passagens. Jó 26.10. marcou um limite circular sobre a superfície das águas em redor e até os confins da luz e das trevas. Então, você vê que a cosmologia fala que a Antártida, que é conhecido e divulgado como continente, na verdade, não seria um continente, seria toda a parte limite do círculo da redondeza da terra. A terra da Bíblia, a terra plana, ela é redonda. Ela não é esférica, mas ela é redonda. Por quê? Uma moeda é redonda, mas é plana. Um círculo, ele é redondo, mas não é esférica. Então, se alguém perguntar para ti, a terra é redonda? Sim. Ela não é uma esfera, ela é redonda como uma moeda, ela é redonda como um disco. Por isso que é possível fazer a circunnavegação tanto de oeste para leste e de leste para oeste. Mas já não é possível fazer uma circunnavegação indo somente para o sul, abaixo de latitudes menos 60, que é proibido, não pode ir além de menos 60 ou acima de mais 78, se eu não me engano, 80. Quer dizer, não é, não existe voos que façam sul direto contornando o suposto polo norte e voltando para o norte. Nunca houve na história esse tipo. Por quê? Se é uma borda, não tem como fazer esse tipo de trajeto. E não é visto esse tipo de trajeto. E a cosmologia bíblica exatamente está falando que é um limite, é o confins da terra, é o confins da luz e das trevas. Em Amós 9,6 diz, ele é o que edifica suas câmaras superiores no céu e fundou na terra a sua abóboda, cúpula, domo, e o que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. O Senhor é o seu nome. Domo ou firmamento, que é essa parte da cúpula. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Se o firmamento fosse revelado para toda a humanidade, Deus estaria implícito, porque não teria como explicar a existência de um grande firmamento, a terra funcionando como um grande motor, tudo muito bem ajustado, sem admitir a existência de Deus. Agora, o globo não tem que admitir a existência de Deus. Veio de uma explosão, Big Bang, de um átomo primordial, 14,5 bilhões, 14,8 bilhões se expandiu e a terra foi formada de uma massa coronária do Sol há 4,5 bilhões de anos e, por um acaso, por coincidência, aqui uma ameba passou a se reproduzir e ela saiu do mar depois em forma de uma criatura e viramos nós, com inteligência, com o sentimento, isso tira Deus da equação. Mas, a partir do momento que a pessoa entende a cosmologia verdadeira da terra, você tem um propósito aqui na terra. Você não é obra do acaso. Existem leis de justiça de um Deus criador. Existe propósito para a tua vida. Você não está só, você tem um pai. Você tem um pai celestial. se a humanidade chegasse a essa conclusão em forma mais massiva, muitas das guerras sangrentas que foram promovidas por ideologias e sofismas nefastos como teoria da evolução, a lei do mais forte, onde milhões e milhões de pessoas morreram em guerras cruentas, nós vemos a África ali, a fome com os nossos irmãos. Haveria o entendimento que nós não somos descendentes de macaco, nem somos descendentes de acaso, mas nós somos todos primos e família. Mudaria muito e bastante. Cada um de vocês que estão sentados aqui são parente meu. Eu sou parente de vocês, são meus irmãos, são meus parentes. Mudaria muito. mas a partir do momento que vem essa teoria nefasta, teoria da evolução, de que nós viemos do acaso, é cada um por si, não existe Deus, é a lei do mais forte e aí a desgraça do domínio do homem sobre o homem. Ah, mas por que então eles estão nos tentando ocultar isso? Exatamente porque em toda a história das civilizações a forma de domínio do homem sobre o homem foi através da informação. A informação, quem tem mais, tem mais poder. Quem tem menos, tem menos poder. A escravidão sempre foi imposta desta forma. Então, a cosmologia bíblica, ela retoma essa importante pergunta. Quem eu sou? O que estou fazendo aqui? Qual é o propósito que eu, você, tem nesta vida? Quando você vê coisas evidentes que mostram ou que levantam essa questão e te dão a resposta dessa questão, eles quem? Os que querem dominar, não querem que você saiba, porque vai ser mais difícil de dominar sobre pessoas conscientes, pessoas que sabem que existe um pai, um criador. Muito bem, continuando. Quando fixava o mar o seu termo para que as águas não transpassassem seu mando, quando compunha os fundamentos da terra, a terra tem fundamentos, não consegue se sondar os fundamentos da terra, o máximo que se cavou até hoje foi 11, 12 quilômetros abaixo da superfície da terra. E Deus também desafia quem quer sondar acima das mais altas altitudes lá onde estão as estrelas e os astros. Não tem como chegar lá, existe uma camada conhecida como plasmosfera ou termosfera que atinge temperaturas superiores a 20 mil graus centígrados do plasma e isso é por causa de uma configuração eletromagnética da terra, a terra é magnética e esse tipo de energia, esse tipo de sistema está também sendo ocultado porque ele é uma energia livre do qual nós não precisaríamos estar escravos da energia suja, nós não estaríamos escravos dos senhores do mundo que querem nos dominar porque nós todos teríamos gratuitamente energia livre tendo consciência desse sistema de energia autossuficiente que é o sistema que Deus nos criou e nos deu muito bem isso eles ocultaram de nós eles voluntariamente ignoram isto que pela palavra de Deus já desde a antiguidade existiram os céus e a terra que foi tirada da água e no meio das águas subsiste eles eles quem quem não quer aceitar Deus quem não quer aceitar a verdade quem não quer admitir a realidade essa questão da cosmologia está ligado com uma rebeldia é uma rebeldia do homem se sentir autossuficiente e dizer não preciso de Deus eu sou autossuficiente eu sou Deus é na verdade uma disputa entre o bem e o mal e isso está vindo à tona agora nestes últimos dias e eu vou mostrar mais um motivo porque que está eclodindo no próprio sistema uma fissura dentro do sistema uma rachadura e essa rachadura está cada vez mais aumentando está no estado exponencial essa flatcom nós tivemos alguns problemas para conseguir fazê-la porque houve tentativa de sabotagem para que nós não fizéssemos porque porque o sistema sabe que esta coisa que começa pequena é como uma bola de neve e cada um vai chamar por que será que aquele aquela pessoa agora se tornou terraplanista poxa eu tinha eu tenho ele em autoestima consideração será que ele ficou louco ou será que existe alguma coisa realmente que eles estão vendo que nós não estamos vendo então eles sabem disso eles estão tentando brecar então Deus estendeu a terra sobre as águas significa esticou é como algo realmente plano não algo esférico louvai céu dos céus e as águas que estão sobre os céus salmos 148 verso 4 aquele que estendeu a terra sobre as águas porque a sua benignidade dura para sempre domo firmamento água quando ele preparava os céus aí estava eu a sabedoria quando traçava o círculo sobre a face do abismo a face do abismo as águas plana água naturalmente a física natural água é plana ele Deus o eterno traçou um círculo formando o limite da terra então são provas bíblicas sobre agora Isaías 40 22 em 5 versões este versículo de Isaías 40 22 é muitas vezes utilizado até pelo sistema religioso que acredita na terra bola para tentar justificar que a bíblia já falava da terra em formato de globo acontece que Isaías 40 22 não fala a palavra globo embora algumas versões traduzam ele está assentado sobre o globo da terra mas várias versões a NVI por exemplo nova versão internacional ele se assenta sobre acima da cúpula da terra ao meio da corrigida fiel ele é o que está assentado sobre o círculo da terra a King James ele é o que se assenta sobre o círculo da terra a bíblia de Jerusalém também a mesma coisa a bíblia católica aquele que domina acima do disco de Ang que é a palavra hebraico terrestre ele está sobre o círculo da terra a bíblia de Jerusalém agora será que Isaías o profeta não sabia a diferença entre um globo e um círculo sim ele sabia em Isaías capítulo de número 22 verso 18 ele diz assim ele embrulhará como uma bola cadur que é a palavra hebraico bola e o atirará num vasto campo falar rola ele sabia a diferença de uma esfera e existe o termo hebraico para a esfera cadur e o termo hebraico para um círculo compassado que é jug a palavra que está ele está acima do disco é círculo jug e não cadur se fosse cadur sim aí é uma esfera mas é jug então essa questão de se utilizar Isaías 40 a 22 para tentar provar que a terra é um globo é muito frágil e totalmente sem qualquer exegese a exegese bíblica no hebraico mostra que se trata de um disco ou máximo a redondeza da cúpula Deus está acima da cúpula mesmo porque diz que ele estendeu os céus como uma tenda uma tenda a cúpula tem uma forma de uma tenda bom para nós falarmos sobre o dilúvio como é que aconteceu o dilúvio numa terra bola gostaria que aqueles que são cristãos criacionistas e que ainda acreditam na terra em forma global de esfera explicasse o dilúvio numa esfera a esfera encheu de água é isso e não tinha mais limite ela podia crescer crescer sem limite porque o espaço não tem limite mas no formato da terra real da bíblia e que nos mostra eram águas de cima as águas primordiais de cima e as águas das fontes do abismo de baixo e encheu todo ele até acima dos mais altos picos da terra por mais de um ano aconteceu isso isso justifica as grandes erosões e também a fossilização de vários tipos de répteis que hoje existem bom existe mais vários versículos que provam a respeito da terra plana este mapa do século 19 é um mapa que fala mostra o formato da terra segundo o modelo plano e a antártida sendo os limites da terra no final do século 19 aqui nós temos a leodon que é um simulador do sol em movimento mostrando as sombras e agora para nós finalizarmos jeremias 16 19 fala de uma profecia que vai ocorrer no reino messiânico do messias Jesus que em aramaico Yeshua ramashiach a ti virão os gentios desde os fins da terra e dirão nossos pais herdaram só mentiras e vaidades em que não havia proveito quando toda a verdade que há de vir não há nada oculto que não venha ao conhecimento no reino messiânico toda essa consciência da realidade de qual nós vivemos sobre uma terra plana feita por um criador e que nós somos a obra da criação de Deus quando toda essa realidade que já está começando a acontecer nestes últimos dias ela se tornar o conhecimento do Senhor como as águas cobrem o mar muitos vão falar e dirão isso nós aprendemos tantas coisas que agora nós vimos que eram inúteis que nós tínhamos vindo do macaco que nós tínhamos vindo de uma explosão do caos e vimos que tudo isso não aproveitou nada só trouxe guerras falta de amor falta de propósito desunião e desgraça é isso que o inimigo do Deus Todo-Poderoso quer mas a consciência da terra plana é um movimento que não vai poder parar porque ele está surgindo da realidade da verdade e as pessoas todas nascem com essa pergunta por que nasci por que estou aqui qual é o propósito da minha vida quando você encontra essa resposta tudo se faz novo tudo melhora nós vemos pessoas que saíram da sarjeta quando descobriram que a terra era plana eu tenho testemunho de várias elas não é questão de religião é questão de consciência uma coisa leva a consciência de outra a partir da realidade daquilo que você está vendo o criador está bem mais próximo de você do que você pensa basta olhar para cima e falar com ele porque ele está acima da cúpula da terra e esta realidade tentaram ocultar de nós bem-vindo toda a honra ao criador